Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que é muito comum nessa época do ano, que é sobre metas, porém, sobre uma ótica um pouquinho diferente, fazendo até uma análise sobre um artigo que saiu essa semana no Estadão, que propôs que a meta seria, na verdade, não fazer meta nenhuma. Mas antes, se você não estiver inscrito ainda no canal, já se inscreve e ativa as notificações. Bom, mas vamos falar desse assunto, então, que eu achei muito pertinente, pra gente ter um olhar um pouquinho mais crítico sobre isso, não tão simplista. O post do Estadão no Instagram trouxe justamente essa proposição, então, que a meta seria não fazer metas, muito atrelado a uma questão de saúde mental. Trazendo que essa lista de metas, que comumente se faz pro ano novo, as resoluções de ano novo, geralmente estão associadas com maior sofrimento. Isso porque eles trazem um dado de uma universidade dos Estados Unidos, na Pensilvânia, de que apenas 8% das pessoas que fazem essas metas acabam cumprindo elas. E que, então, embora essas metas fossem feitas pra direcionar objetivos no âmbito pessoal e profissional, elas poderiam funcionar como gatilhos pra sofrimento mental, tais como ansiedade, burnout e depressão, que são os citados. Uma das razões pra isso que eles apontam seria que, muitas vezes, as pessoas, na verdade, fazem introjeções sociais, ou seja, não são metas genuínas da pessoa. E ela se vê obrigada a cumprir ou correr atrás de coisas que não necessariamente são objetivos dela, mas que são coisas socialmente esperadas. Bom, dito isso, o meu contraponto aqui é justamente a seguinte reflexão. Será que a solução é simplesmente dizer, então, que ter metas ou fazer metas não é bom? Ou seria sobre a gente repensar a maneira como a gente faz isso? Aqui no canal já tem um vídeo, inclusive nessa mesma época do ano passado, que foi pra falar sobre uma maneira eficiente de fazer metas e tirar essas resoluções do papel. Ali já tem elementos muito interessantes, eu vou deixar esse vídeo linkado aqui, se você quiser assistir. Mas o ponto é, será que não seria mais interessante a gente trabalhar esses aspectos que podem, de fato, gerar prejuízos pra nossa saúde mental do que simplesmente falar, é melhor não fazer meta nenhuma? Será que é ter uma meta que gera um prejuízo? Ou será que é não ter autoconhecimento, não entender porque eu tô colocando aquela meta, não saber como planejar, não saber por que ela é importante? Afinal de contas, metas, objetivos, são aqueles aspectos que norteiam a sua vida. Independente de você ter meta ou não, você é uma pessoa que tá caminhando pra algum lugar, pra algum objetivo, tem algo que você queira melhorar. A meta nada mais é um processo de autoconhecimento e de otimização, de você ter mais clareza de pra onde você quer ir. Nesse sentido, uma das primeiras reflexões que a gente tem que fazer, que inclusive, eu abro aquele vídeo que eu falei do ano passado falando sobre isso, é por que esperar o ano novo pra fazer uma meta? Essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Existem algumas metas, algum planejamento e organização que depende, que tá correlacionado com o início do calendário e tudo mais. Mas muitas não estão. E pra essas, esse é o primeiro ponto que eu chamo a atenção, que é, você não precisa esperar a virada do ano, o começo do ano, pra pensar, pra elaborar um planejamento sobre isso. Porque aí sim, você tá postergando ou você tá atrelando ao começo de ano, como se magicamente o começo do ano fosse trazer alguma mudança pra tua vida. Quando não, é assim. Outro aspecto que eu acho muito importante a gente pensar, é que o que tipicamente acontece no começo de ano, em resoluções de ano novo, é que as pessoas fazem uma lista. Uma lista. Lista de metas. Coisas que você quer alcançar. E ali tem todas as coisas que você gostaria, ou que você pensou, ou que talvez você acha que são importantes, aquele aspecto social, não parou pra analisar se é realmente um objetivo teu. Mas a questão é, você tem uma lista, você não tem necessariamente um planejamento. E essa é a principal diferença também. Até aqui, duas coisas fundamentais são, não esperar começo do ano pra pensar o que são as coisas importantes pra você, mas mais importante ainda, é você realmente planejar. Aqui no canal tem aquele vídeo que eu citei agora, e tem mais um sobre gestão do tempo e planejamento que eu também vou deixar aqui. Nos dois, se não me engano, eu falo sobre a meta SMART, que é um bom direcionamento pra você pensar de uma forma mais clara sobre como elaborar um objetivo ou meta. Porque cada uma das letras fala de um aspecto importante. Então, o S de específico, o M de mensurável, o A de atingível ou alcançável, o R, e eu quero destacar o R porque ele é muito importante, e ele resolve aquele problema de eu introjetar uma coisa que não é minha, que é socialmente esperada, que é relevante. Por que essa meta é importante para mim? Então, eu preciso conhecer o para quê, o porquê aquilo é relevante pra mim. E o tempo que tem a ver com o prazo, como eu penso em colocar aquilo em prática e em quanto tempo. Então, olha como, não é simplesmente um item de uma lista. Ele demanda todo um planejamento pra que a gente pense como que aquilo vai ser acionado e vai acontecer. Logo, mais um aspecto que é importante, é que é por isso que não adianta uma lista de 50 coisas. Porque qualquer mudança, qualquer coisa que a gente queira alcançar, é uma mudança. Eu quero sair de um lugar pra chegar em outro lugar. Eu quero mudar um hábito. É uma mudança. Qualquer mudança, ela demanda muita energia e trabalho. Então, vai gerar um desgaste. Por isso que vale a pena você elencar uma primeira mudança, um primeiro aspecto que você quer focar, planejar e aí sim se comprometer com a execução daquilo. Dentro desse ponto, a gente já consegue importar mais um elemento pra que você não caia em um dos elementos de ter uma lista de objetivos, que é a frustração. Se você entender que a mudança é sempre um processo, muitas vezes é um processo de longo prazo, é um processo que demanda muita energia e trabalho, você vai entender que é normal você cair, quebrar, retomar e realmente investir a longo prazo. Isso já tira aquela frustração de, ah, não consegui, não tô conseguindo. Então, se você tiver esse entendimento, você vai entender que se trata de um processo. E já que a gente tá falando da frustração, é fundamental você ter um olhar pra essa lista. Não tem problema você ter uma lista, você ter ali um norte de coisas que você queira. Mas é fundamental que você entenda essa lista com total flexibilidade. Por isso que não faz sentido elencar uma lista no primeiro dia do ano e ir até o final do ano vendo se aquilo tá acontecendo ou não. Você precisa ter uma flexibilidade de análise do contexto. Por vezes, pode ser que uma coisa que era super importante pra você no começo do ano ou hoje, não seja mais. E aí você troca. Outra coisa passa a ser uma prioridade, passa a ser mais importante. Exemplo, né? Sei lá, mudanças, até mesmo mudanças na vida, no contexto de repente você engravida, tem um filho. A tua vida, a tua estrutura vai mudar completamente. Aquilo que era uma prioridade não é mais. E N coisas podem acontecer nesse sentido. Então, a flexibilidade é algo muito importante. E aí, pra finalizar, eu penso que o conceito que vai tirar esse aspecto da lista como uma lista, de um objetivo, que é só um objetivo, que é algo socialmente esperado, é você alinhar, é você pensar quando você estiver analisando, listando quais são as coisas importantes sobre mudança na tua vida. E tal forma que isso esteja alinhado com os seus valores. Por quê? Valores é uma direção na tua vida que faça muito sentido. Que tem a ver com o caminho que você quer trilhar. Então, busque sempre analisar isso. Isso vai fazer realmente com que aqueles aspectos iniciais que a gente falou que podem gerar sofrimento não impactem tanto. Porque você vai pensar que coisas você quer alcançar, conquistar, se dirigir, mas que estejam alinhadas com valores pra você. E lembre que valores são aqueles aspectos que direcionam a nossa vida. Às vezes você tá perseguindo alguma coisa no teu trabalho e aquilo não tá alinhado com os seus valores. Isso pode ser um motivo de sofrimento. Então, reavalie, pense. Essa sim é uma boa reflexão pra ser feita. Eu espero muito que esse vídeo tenha sido útil, que tenha trazido aí um aspecto mais de criticidade pra gente pensar sobre isso na nossa vida. Afinal, simplesmente não ter metas talvez não seja a melhor solução. Aqui a gente pode até resgatar aquela frase super famosa da Alice no País das Maravilhas em que ela encontra o gato em determinado ponto do caminho e pergunta pra onde vai essa estrada? E ele responde, pra onde você está indo? Ela diz, não sei, estou perdida. E é o que ele responde então, pra quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. Por isso que a gente sempre precisa ter uma direção pra qual a gente tá indo. Esse não é o problema, na verdade essa é a solução. A gente só precisa saber qual é essa direção e por que ela é importante pra gente. Se você gostou, já deixa seu like aqui, envia esse vídeo pra outras pessoas, já se inscreve no canal e ativa as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!